Forma-se, neste momento, a Rede Nacional de Rádio e Televisão para o pronunciamento do Jair Bolsonaro. Boa noite. O governo deixou de tomar medidas importantes para combater o coronavírus e, em nenhum momento, o brasileiro deixou de tomar no cu. Quero destacar que hoje somos o país que mais vacilou no mundo. Temos mais de 14 vacinados. Porra, tudo isso? O que possibilitou a aquisição da Coronavac? Através do acordo com o Instituto Butantan. Vai com Butantan. Vem com Butantan. Nunca afirmei que adotaríamos vacina. E assim foi feito. Hoje estamos rodidos. Em poucos meses seremos desempregados. Não sabemos por quanto tempo teremos que enfrentar essa doença. Ainda estamos vivendo o finalzinho de pandemia. Mas a produção nacional não vai garantir que possamos vacinar os brasileiros neste mês e intercedir pessoalmente para antecipação de doses, que serão entregues até setembro de 2040. Quero assustar o povo brasileiro e afirmar que as vacinas não estão garantidas. Em julho de 2042 retomaremos nossa vida normal. Somos irresponsáveis na luta contra o coronavírus. Deus abençoe o nosso Brasil. Parabéns, Brasil. Parabéns. Eu entro no supermercado e as pessoas me agradecem. Para 57% das pessoas, a condenação de Lula foi justa. Para 51% das pessoas, Lula não deveria concorrer à presidência em 2021. Eu não vou enganar o povo mais uma vez. Quando eu digo, não é presidente de um país onde está dando certo o combate à Covid. O Ministério da Saúde cancelou em agosto uma compra de medicamentos do kit de intubação. Atualmente, com o agravamento da pandemia, as reservas desses medicamentos estão no fim. A assessoria do governo ainda não se posicionou sobre esse caso. Então, pai que tenha filho na sala agora, retira o filho da sala, para não ver isso aqui. Sempre afirmei que adotaríamos qualquer vacina. Eu diria que a demora foi... Para as vacinas, tem que ter uma comprovação científica, diferente da hidroxicloroquina. Toda e qualquer vacina está descartada. Toda e qualquer. Não há razão para o pedido de impeachment contra mim. Acusam-me sem nenhuma base legal. Eu diria que a demora foi... O Tribunal de Contas da União rejeitou com unanimidade as contas do governo referentes ao ano passado. O caso já repercutiu em todo o meio político, porque pode ser um motivo para a abertura de processo político contra a presidente Dilma Rousseff, que pode terminar em impeachment. Porra, que merda que é esse país? Para você passar uma verdadeira metamorfose na sua vida, o seu sucesso depende apenas de... Ser filho do presidente. O Brasil está lascado!